Exército realiza ação cívico-social no Rio Grande do Sul e mais de 1.600 pessoas recebem atendimento médico e odontológico. Universitários, jornalistas, professores e influenciadores digitais participam do programa Conheça o Seu Exército em Salvador, na Bahia. Eu sou a Capitão Talita, você está na TV Verde Oliva e assiste aos Destaques da Semana. Na última semana, militares da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada de Ponta Grossa, Paraná, realizaram uma ação cívico-social em uma escola municipal em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Cerca de 1.600 pessoas receberam atendimento odontológico e médico em várias especialidades, além de assistência psicológica. Também puderam realizar o pedido da segunda via do documento de identidade. Foram distribuídos 500 kits de limpeza e 800 cestas básicas, além de medicamentos, roupas, brinquedos, kits de higiene bucal e livros. O Exército segue no combate ao garimpo ilegal e aos crimes ambientais na terra indígena Yanomami. Desde abril, a Operação Catrimônio II já realizou 3.600 abordagens, 50 prisões e fiscalizou 382 aeronaves, o que resultou da inutilização de 34 embarcações, 16 aeronaves, 459 motores e mais de 71 mil litros de combustível. A Operação Catrimônio II é uma ação conjunta entre órgãos de segurança pública, agências e forças armadas no emprego de meios na terra indígena Yanomami, no estado de Roraima. Entre os dias 8 e 10 de julho, universitários, jornalistas, professores e influenciadores digitais participaram do programa Conheça o Seu Exército, realizado em Salvador, na Bahia. Os participantes acompanharam a rotina dos alunos da Escola de Saúde e formação complementar do Exército e visitaram o 6º Batalhão de Polícia do Exército e o 19º Batalhão de Caçadores. Eles puderam ver de perto algumas das capacidades destas organizações militares, como adestramento de cães, operações de garantia da lei e da ordem, além da demonstração de atuação de postos de bloqueios e controle de estradas. A 23ª Brigada de Infantaria de Selva realizou na última semana o exercício de tiro real. A atividade aconteceu a 70 quilômetros de Marabá, no Pará, e foi destinada aos mais de 300 militares que compõem a subunidade CORE. Essa foi a última etapa do adestramento da tropa, que segue no mês de agosto para representar o Brasil no exercício CORE 24 nos Estados Unidos. E o Exército celebrou os 80 anos do embarque da Força Expedicionária Brasileira para a Segunda Guerra Mundial, com uma série de homenagens nos principais estádios do Rio de Janeiro, em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro 2024. Bandas militares se apresentaram nos estádios Maracanã, antes da partida entre Flamengo e Cruzeiro, Newton Santos, antes de Botafogo e Atlético Mineiro, e São Januário, antes de Vasco da Gama e Fortaleza. Duas semanas após a ativação do Comando Operacional Conjunto Pantanal 2, as atividades de apoio logístico das Forças Armadas aos órgãos de proteção ambiental seguem em ritmo constante e ininterrupto. Nos últimos dias, 307 militares do Comando Operacional Conjunto foram empregados no transporte de agentes de combate a incêndio, assim como de toneladas de equipamentos nas mais diversas ações que buscam proteger o bioma pantaneiro. Já são mais de 147 mil litros de água lançados sobre focos de incêndio. O Destaques da Semana fica por aqui. Enquanto aguarda a próxima edição, acompanhe as nossas mídias digitais e fique por dentro de tudo o que acontece com o nosso Exército. Até a próxima. Tchau!